O que é? 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 Os membros do Black Box apresentam para a trilha mais uma canção lançada em 1989 I Don't Know Anybody Else Entretanto, a faixa eletrônica foi lançada como single só parando no álbum da banda no ano seguinte época em que foi parar na trilha com o tema do Copacabana Café Copacabana 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 A primeira situação As cenas envolvendo a ida Preapel da veterana na vener de viol... Não Não, não havia disso Também foi executada para Moema personagem de Lúcia Alves Até a próxima Ainda 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 De que vale tudo isso Se você não esta aqui Que eu era feliz, era vida Me espera, acabou que é ver se vai e vem, ver se vai e vem Rick Lester, Bon Jovi, também traz uma faixa originalmente lançada no ano de 1988 I'll be there, I'll, 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 para os personagens de Gracindo Jr. e Maité Proença, Ricardo e Clotilde, Closer Wish apareceu Famoso na década Para encerrar o álbum, uma canção pertencente ao gênero góstico, I Believe in You, do Striper, era executada como tema romântico do casal principal, Sasa e Clotilde Que foram interpretadas Ah não, não é isso não A gravadora só passou a divulgar nos LPs que os compactos... Não, não é isso não A contracapa segue o padrão dos primeiros discos compactos da gravadora, com a lista das músicas acompanhadas do seu ISRC, Código Padrão Internacional de Fonogramas, num fundo mono com cromático Preto não, num fundo mono com cromático Esse formato foi fabricado pela BMG Ariola, responsáveis pelas venez de ação livre Responsável, meu pai Até lá Tchau O que é isso? 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 Bob Seger... Bob Seger... Bob Seger. Bob Seger e The Silver Bullock Band trouxeram para o seu álbum de 1982 Shame on the Moon Bob Seger e The Silver Bullet Band trouxeram para o seu Bob Seger Let's Funk Tonight, também de 1981 New Edition foi a banda responsável por New Edition foi a banda responsável por Candy Girl em 1983 e tal qual a canção de Frida não foi executada na obra televisiva Começamos com Angel Man, single que a atriz cantora Greta Huggs apresentou em 1983 Olha o filme Não, tá tudo errado A capa A capa traz um caso ao abraçado sobre o efeito de eleição Sobre Além disto, apresenta as informações sobre a gravadora e Até lá Me encantei com o seu jeito de olhar Para de ser bebo só pra lembrar A capa traz um caso ao seu Bob Seger Um artista plástico nordestino negocia suas obras para um mau caráter residente no Rio de Janeiro Um artista plástico Nordestino negocia suas obras Disposto a progredir, decide feedback irá e depois progredir. A terceira faixa da trilha, I'm so glad that a woman, that love unlimited, 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 unlimited. A terceira faixa da trilha, I'm so glad that a woman, that love unlimited orquestra. A banda francesa Voyage trouxe para o público I love you dancer em 1980 e que não foi executada na trama exibida. E um detalhe, a canção conta com a orquestra e o coro do próprio musicista, mas eles não são creditados em nenhuma versão do álbum. Acho que vai ter que voltar isso. Na trama televisiva, funcionou como tremo. Tremo, tremo, tremo. Pensa-me mucho más Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos 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 Aqueles olhos 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 Aqueles olhos 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 olhos